Tribunal Distrital de Lili Ramon no sentença fulangem prisão, não suspende para fulangem barguido Gastão Souza. Também é advogado Arguido Gastão Souza, se já está mais recurso para a decisão tribunal. Tribunal Distrital de Lili Rússia decisão final, ramon no sentença fulangem prisão, não suspende para fulangem barguido Gastão Souza Rodrigo da Costa, para caso peculato uso. Parte da defesa, Arguido Cirandian, Estáquio Guterres, para artetela e a Tribunal Distrital de Lili, quarta-feira, semana, narratetem. Nenha parte, se já está mais recurso para o Tribunal Recurso, contra a decisão tribunal. Também considera a decisão Rane Sandeit, ou decisão em primeira instância. A decisão do Tribunal de Lili Rússia, dia 13, mantém a decisão anterior. Também antes, a decisão de tomar, que todos nós tiverem que o Tribunal de Lili Rússia necessariamos, se acedernam for Rasyco e incluem Ministério Público, querido que o Tribunal de Lili Rússia necessariamos a requer對ER. jeden times ter uma recurso para a decisão de tomar, que o Tribunal de Lili Rússia decidirá ter perezes. Também há recurso para que o Tribunal de Lili Rússia precisamos de dar o presente orar Franzas RJF há, together na première instância de Filiário Gladão, que isso sim vai ver podem ser concretas. Mantenha a decisão anterior. O que a defesa é a confusão? O que a defesa é a decisão? O que a defesa é a decisão anterior? A defesa é a decisão anterior. A defesa concorda. O que a defesa concorda? O que a defesa é a decisão anterior? 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 O que a defesa é a decisão anterior?